Já ouvi-se falar O profeta de Deus que está a ajudar Os filhos seus já ouvi-se falar Este povo apostólico é o povo escolhido Do nosso Deus E a participar Nesta santa família Que esteja prometida Com Jesus nosso Senhor Nesta igreja procurava A verdade dos céus E o profeta de Deus O querido primaz Já ouvi-se falar O profeta que está A preparar um povo Para o céu levar Já ouvi-se falar Este povo de Deus É o povo que irá Lá nos céus morar Venha participar Nesta santa família Igreja prometida Com Jesus nosso Senhor Nesta igreja procurava A verdade dos céus E o profeta de Deus O que irá Amém. 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 Amém.